A primeira vez que eu a vi, eu a mantei com a cor do Carreiro. Era bem pequeno. Depois que cortei o nariz, toda a cantora entrou no nariz pra voltar. A primeira vez que eu a vi, eu a mantei com a cor do Carreiro. Depois, depois eu me apaixonei com a cor do Carreiro, até a década de ouro eu creio. Ela, ela me fez canções. E hoje, ela está aqui no ar. Eu, ela me fez canções. Eu quero te acender. O que é isso? 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 O que é isso?